Olá, tudo bem? Eu sou a Brenda, sou professora de circo da Biblioteca João Galdino. As nossas aulas lá acontecem de quarta e quinta-feira, e como hoje é quinta, nós vamos ter uma aula de flexibilidade. Vamos dar foco na coluna e nas pernas. Mas antes da gente começar esse vídeo, o corpo precisa estar bem aquecido e alongado, certo? Nós já temos um vídeo aqui no canal que mostra como você vai fazer isso. Então, você vai lá, procura esse vídeo, faz o aquecimento e o alongamento, e depois vem pra cá pra continuar, tá bom? O primeiro exercício que a gente vai fazer, você pode fazer sozinho ou com a ajuda da parede, certo? O importante é que as suas costas fiquem bem esticadas e que você levante a sua perna mais alto que você conseguir. Então, você está sentado e estica bem as costas. Eu vou pegar a minha perna direita e eu vou puxá-la lá pra cima. E estica tudo, estica bem o joelho, não deixa o joelho mole, ó. Joelho bem esticado. Se você conseguir, pode segurar lá no pé, que aí você faz o flex. Se você não alcançar lá o pé, não tem problema. Você pode segurar aqui no tornozeiro, certo? E aí a gente vai fazer o flex primeiro. Vou contar até 10. E aí eu vou fazer pontinha e vou contar até 10. Se estiver muito difícil de ficar equilibrado e as costas estiverem indo lá pra trás, aí você pode sentar, apoiar a sua coluna na parede, segura a sua perna e puxa ela lá pra cima, certo? Fez até 10, flex com uma perna, ponta mais 10. Aí eu vou repetir com a outra perna, a perna esquerda. Próximo exercício que a gente vai fazer é a foquinha. Então deita lá no chão. Põe as mãos embaixo dos ombros e subiu. Abaixa o ombro, ó. Deixa os ombros bem longe das orelhas. Cuidado pra não ficar assim. Empurra o peito lá pra frente e olha lá pra trás. Vai contar até 10. Depois eu vou dobrar as pernas e aí você tenta encostar o seu pé lá na cabeça. Conta até mais 10. Desceu e relaxa. Próximo exercício eu vou colocar uma perna lá na frente. Eu vou escorregar a perna lá atrás. Pode colocar meia ponta e esticar os joelhos. Só toma bastante cuidado pro joelho não ultrapassar o pé, ó. Não pode ficar nem pra frente e nem pra trás. Ele precisa estar exatamente na mesma linha os dois. Vou fazer e contar até 10. Desceu, colocou o joelho. Mão contrária do pé, segura lá no pé e puxa abaixo o quadril. Joelho alinhado lá com o pé. Vou contar até 10 também. E aí eu vou olhar lá pra trás. E tentar encostar a cabeça lá no meu pé. Conta até 10. Desmanchou. E aí troca a perna e faz tudo pro outro lado. Próximo exercício a gente vai deitar perto de uma parede. Encostar o bumbum na parede. Sobe as pernas e encosta lá na parede também. E aí eu vou afastar os meus pés. E aí você pode ajudar com a mão pra descer um pouquinho mais. Nessa hora você coloca uma música que você ama e fica lá até o final da música. Acabou? Fecha devagar. Fecha devagar. Abraça os joelhos. Respira. Balança de um lado pro outro. E o último exercício que a gente vai fazer. Nós vamos deitar no chão. Nós vamos deitar no chão. Dobrar os joelhos. E aí eu vou esticar uma perna lá em cima, bem esticado. Eu vou segurar o meu tornozelo. E eu vou puxar a perna até onde você conseguir. Lembrando que o joelho precisa estar esticado. Não adianta você falar assim, nossa, tô arrasando. Só que não, né? Precisa estar tudo bem esticado. A pontinha de pé também. Puxa, puxa, puxa. E aí soltou. Vai ficar lá até 20. Troca a perna. Puxa, puxa, puxa. E voltou. Toma cuidado pra essa perna não abrir, ó. Deixa os joelhos bem alinhados, certo? Terminou a sequência de alongamento. Respira fundo. Ai, que relaxa. Espero que tenha gostado da aula. Um beijo e até a próxima.